Você prepara, mas não dispara, se arraspara, mas não me para, você repara, mas não me para, mas cheio de fadade, mas não me encara, você já tá querendo, eu também, mas tá cheio de história de porém, eu sei que é tarde, virou covarde, mas você tá demorando uma eternidade. Se você não vem, eu vou voltar, não vou te esperar, tô cheia de opção, Eu não sou mulher de aturar, você não me para, se prepara, que eu vou jogar bem na sua cara, o pé na sua cara, eu vou revolar bem na sua cara, o pé na sua cara, o pé na sua cara, e eu vou jogar bem na sua cara, cheguei, vai vocês! O pé na sua cara, vou jogar bem na sua cara, eu tô linda, 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 linda Se você não tem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me engana, me engana Eu não vou botar pressão